O Fundo Social aqui de Araras recebeu do Fundo Social do Governo de São Paulo essa quantidade, foram 100 sacos que a gente recebeu de doação e a gente já está passando para a Secretaria da Ação Social para acolhimento das pessoas em situação de rua. A assistência social, através do Fuso, ela está recebendo esses sacos de dormir que foi doação do Governo do Estado e isso vai ser muito importante para nós. O pessoal do Fuso está doando para a assistência social uma média de 100 sacos desse tipo que a gente vai fazer nas abordagens que a Guarda Municipal está nos auxiliando a passar para as pessoas que não aceitam que a gente cuide deles. Então essas pessoas que não conseguem ir para o ID, não conseguem ir para o setor de acolhimento que a gente tem então a gente vai distribuir esses sacos. Eu percebo que é um material bom, é um material forrado que vai acolher bastante essas pessoas evitando essa passada frio como está acontecendo no momento. Nós estamos fazendo o seguinte, como a Guarda já faz essa mobilização que nós temos a Benê, por exemplo, que faz isso aí constantemente ele está nos auxiliando a acolher essas pessoas. Como eu disse anteriormente, muitos não aceitam esse acolhimento então a gente tem que arrumar um outro jeito e eu acredito que o que foi resolvido hoje eu acho que vai ajudar bastante também. Obrigado. 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 Obrigado.